Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do 7 Days to Die. Como vocês podem ver pelo título, isso aqui é a atualização do Banco de Solar, o Solar Bank. O Solar Bank, eu dei uma pesquisada no vídeo passado, e existe o Solar Bank, que é esse negócio aqui, ele também cria energia para você e para sua base, digamos assim. Agora, a minha dúvida é, se eu colocar esse negócio aqui, será que ele produz energia de fato? Interact. O que é esse negócio aqui? New Entry, vamos ver o Journal aqui. Apertar o I. Quests não, o Journal e Solar Bank. Ah, Power Electronic Component, require at least one solar cell. Expandable to six. Solar Cell, vamos ver aqui no U. Solar Cell, essa aqui, beleza? Tô vendo um zumbi aí. Opa, apertei muito, muito S aqui. Beleza, vamos matar esses zumbizinhos aqui primeiro. Então, o Solar Bank necessita, né, da... O Solar Bank necessita da Solar Cell, né? Que é aqueles itens ali que a gente vai... Que demora, na verdade, todos esses itens que eu tô fazendo aqui, tá? Eles são bem difíceis de fazer, né? Eles requerem, né, bastante... Minérios, né? Requer bastante itens e afins, né? Vocês podem ver que o Game Staging tá ficando tenso aqui. Porque tá spawnando o AI Director, tá vendo? Esse AI Director, ele é igualzinho do Left 4 Dead, tá? Se der uma olhadinha lá... Ele praticamente é meio que o mesmo sistema do Left 4 Dead. Vocês podem ver que tá spawnando bastante zumbi aqui. All Mobs Spawned. Desculpa, hein, né? Por isso. Se eu lembrar de editar de tirar os espirros, né? Eu lembro de editar de tirar os espirros. Beleza. Primeiramente, vamos pegar aqui... Munição, né? Beleza? Agora, sim, a gente vai lá para os Solar Cells. Olha, maravilha. Vamos pegar seis Solar Cells aqui. Tem mais zumbi aí, pessoal menino? Beleza. Ó, esses fios ficam aqui no meio do caminho. É isso que eu não queria, né? Mas é a vida, né? Tem que ter fio, né? Enfim. Só se mais futuramente eles adicionarem conduites, né? Sei lá. Para colocar fio, puxar fio, né? Sei lá. Enfim. Uma Solar Cell... Tem um Max Output de 28, certo? Todas temos um Max Output de 168. Se a gente ligar isso aqui... Ele come energia? Não. Porque não tem nada conectado, certo? Logo, se a gente puxar isso com isso, vai ter alguma energia? Também não. Por quê? Porque ele está desligado. Se eu ligar, ele começa a puxar energia. Certo? E ele carrega ali, ó. Ele vai carregando, né? Na verdade, as nossas Power Cells. Agora, a questão é... Se eu puxar isso daqui... Com isso daqui... Ele dá energia. Mesmo que esteja tudo aqui, ó. Mesmo que aqui tudo esteja desligado. Turn Off. Está vendo? Turn Off. Ele está ligado agora. Agora está desligado. Logo... Ele vai estar aportando energia tudo daqui, ó. Só que vocês podem ver, né? Que o Sol... Está dando conta. Por conta disso aqui, está dando conta. Geralmente, se a gente fosse craftar isso aqui... Vamos ver. Workbench. Workbench. Vou pegar aqui o Workbench. Vamos colocar aqui no chão. Vou quebrar as pernas. Quase quebrei as pernas. Vou colocar aqui no chão. O que mais? Eu vou ver aqui o que precisa, né? Para fazer a Solar Cell. Vamos ver aqui. Solar... Ah, tem que ser aqui, eu acho. Aqui. Opa. Ok. É... A gente precisaria, na verdade, fazer a Solar Cell. Mas, para isso... A gente precisaria vir aqui, se não me engano. Motion Sensor. Generator Bank. Engraçado. O Generator Bank. Ele não aparece aqui, né? Mas, eles deveriam aparecer aqui. Os itens, né? Workbench. Canister Station. Switches and Triggers. Isso aqui provavelmente não está aqui. Motion Sensor. Mini Traps. Electricity Basics. War Tool. Isso aqui não é. Steel Smitting. Então, deveria ser capaz de a gente criar isso aqui. Eu sei que a gente cria... O item aqui. A Solar... Solar Cell, né? Eu sei que a gente cria ela aqui. Solar Bank. Zee Journal Tip for more information. Tá, vamos ver aqui esse negócio. Solar Bank. It requires one cell... Blah, blah, blah. Determinando by the number of sensors. Solar Bank produces power during the day when direct sunlight. Solar cells can be purchased from traders are found in loot. It requires a wire tool to connect... It requires a wire tool to add and cut wires between electrical components. Logo, isso aqui a gente só vai conseguir fazer... Aliás, nunca, né? A gente só vai conseguir comprar as Solar Banks, tá? Solar Banks e as células. Beleza? Beleza, mas esse vídeo aqui é focado na solar. Maravilha. Bom. Vou tirar tudo isso aqui pra provar que não é isso aqui de fato que tá funcionando. Tá vendo? Não dá pra ligar algo que não tem energia. Deixa eu dar um sort aqui. Beleza? Beleza. Primeira dúvida. Como é que eu faço pra reparar isso aqui? Sem... Com a energia, né? Eu vi alguma coisa passando aqui embaixo? Beleza. Bom, primeira dúvida foi... Como é que eu faço pra pegar... Recarregar essa bateria? Bom, primeira coisa, né? Eu posso colocar ela numa moto e ir andando com ela, né? Vai dar uma mão aqui, ó. Beleza? Agora, minha dúvida é... Se eu colocar isso aqui... Aqui. Né? É... Ah! Tem mais uma coisa. As switches... Elas... Eu li lá. Que é essa aqui, né? Isso aqui é bem simples. As switches, elas dão energia para os filhos, né? Do que você conectou. Logo, se a gente meter isso, ele corta a conexão. Logo, se a gente fizer isso... Tirar essa conexão daqui... E essa conexão daqui... Certo? A gente vir aqui... Conectar com isso... Conectar isso com isso... Né? Tá desligado. Switch Lite Off. Deixa eu falar... Clica aqui. Tá desligado. E conectar isso daqui com isso. Acredito que deveria fazer funcionar. Tá vendo? Por quê? Eu tava fazendo errado ali... Porque, primeiro... Eu tinha que conectar... Pegar o banco de energia... Colocar ele aqui. Pegar uma switch e colocar aqui. Da switch e colocar pra esse... Relay aqui. E do Relay espalhar os fios desse jeito. Por quê? Porque assim que eu desligar a energia... Ele vai desligar esse Relay. E desligando esse Relay, ele desliga de forma geral. Certo? Entendeu? E não fazer isso aqui que eu tava fazendo. E de... Querer desligar o Battery Bank. Né? Eu vou conectar... O... Vou pegar o Battery Bank... Conectar o Battery Bank com isso daqui. Com a switch. E a switch eu vou conectar com esse negócio aqui. Certo? Era isso, na verdade, que eu tava fazendo errado. Né? Eu só dei uma lida lá no... No... No site. Ele tava escrito que ele... Ele desliga as luzes. O... Os filhos da luzes. Né? Os filhos das luzes. Né? Digamos assim... Se você man... Se você... Não vou falar que é um manjo. Mas se você sabe da programação, você entende que é um parente. Né? Que é um filho de alguma coisa. Logo, esse aqui é o chefão. Vamos colocar assim. Esse aqui é o intermediário. Né? Esse aqui é o que vai passar a... Vai fazer o intermédio entre tudo. Certo? E isso aqui que vai desligar a conexão de forma geral. É em passos. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4 é o resto. Os outros componentes. Certo? Se o passo 1 tiver conectado com o passo 2, vai funcionar. Isso aqui vai dar energia. Se isso aqui tiver conectado com tudo, vai passar energia pra tudo. Mas, claro, que eu posso pegar isso daqui e conectar vários Power Relays. E, eventualmente, fazer uma sala, digamos assim, pra desligar a luz só do meu... Da minha sala, né? Do meu quadrado. Minha sala tá ali. Eu não quero que ela desligue aquela lâmpada ali. Então, eu vou puxar um Relay desse. Vou puxar um Relay daqui, segundo. Com uma Switch aqui. Vou puxar esse fio, tá? E vou jogar lá. Ou, ao invés da Switch estar aqui, eu coloco essa Switch lá. Puxo o Relay da Switch até o Relay aqui. Certo? E puxo o outro Relay até lá. E de lá eu conecto as coisas, tá? Se eu desligar aquilo, vai desligar isso aqui. E desligando isso, vai desligar o outro. Demorou? Aí a gente consegue desligar uma luz de um lugar só. Só desse lado aqui a gente desliga. E aquele lado ali fica ligado. Beleza? Então, é bem simples assim. Que mais? Bom, deixa eu ligar aqui. A energia, né? Que tá de dia. Turn on, aliás. Já tava ligado, né? Deixa eu ligar aqui. Beleza? E essa luz, ela vai... Como é um Solar Bank, né? Tiver diretamente com o dia, né? Conectado com o dia. Com o sol, né? Digamos assim. Isso aqui vai produzir energia, né? Logo, é interessante você deixar isso aqui conectado. Em cima, né? Do topo da sua casa. Óbvio. Se você estiver embaixo aqui, não vai conseguir conectar, né? Não vai conseguir pegar a energia, né? Deixa aqui. O sol bate nisso aqui, que gera energia pra isso. Isso aqui conecta tudo com isso. E isso aqui gera energia pra geral. Gera geral. Beleza? Beleza. Que mais agora a gente pode ver aqui? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que fica isso aqui de noite, né? Com a horda, né? E aproveitando... Nossa, quanto é que custa isso aqui? Ó, um... 7272. Esse... Esse negócio aqui, hein? Vai custar uma energia da desgraça com isso aqui. Beleza. Vamos gastar alguns pontos aqui. Deixa eu ver qual que tem o level. 19... Tá quase 20. Quase 20. Então... Bom... Como tá quase 20... É... Gastar uns pontos aqui, aleatórios. Oh, verdade. Better lead than dead. Né? Vamos aumentar aqui 33% de danos aqui. Entity damage de 25. Ah, ok. Better bank tá lá. Boonstick. Treasure Hunter. Que mais? Ah, e também tem mais um... Ah, esse battery bank aqui, ó. Generator bank. Na verdade, é o começo... É o início, né? É... Deixa eu ler, então. Logo. Deixa eu vir aqui. Journal. Battery bank. Ah... It is accidently pushing power down line. Require down air to... Blá, blá, blá. Better bank... Blá, 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 blá. Extremely powered and turned on. Battery will recharge it. Uma bateria... Uma bateria externa... É... Conectada, né? Cheia de força... E ligada... Ela vai recarregar a sua bateria. If there are no batteries installed... It is accidently pushing power down the line. Tá. Logo. Battery... Bank. A gente consegue craftar isso aqui. Na workbench. Né? E também tem a... Generator bank. Isso aqui é a bateria externa, acredito eu, né? Mas a gente vai usar isso aí no próximo vídeo, tá? Que eu vou separar em três aqui para as energias específicas. Beleza? Bom... Desligar aqui, tá de dia, né? Porque eu vou deixar isso aqui ligado. Ele tá puxando seis de power aqui, eu não sei por quê. Ele tá puxando energia para isso aqui, ó. Zero. Isso aqui tá puxando zero. Né? Ele deveria mostrar a soma da energia que tá sendo gasta aqui embaixo, por conta desse fio aqui. Né? Mas ele não tá. Isso aqui é o battery bank em si, tá? Eu conectei o battery bank com tudo, né? Mas eu posso vir aqui e ver que tá 1%. Beleza. Mas seria uma adição legal se eu... Com isso daqui, eu tive tudo conectado, certo? Dessa 1, passo 1, 2, 3, né? Se eu tivesse aqui, eu iria conseguir ver todas essas energias aqui, certo? Deveria aparecer ali embaixo toda a energia que tá sendo usada por esse fio. Certo? Agora eu quero tentar uma coisa, tá? Eu quero tentar uma coisa aqui que talvez faça um pouco mais de lógica. Se eu quebrar isso aqui, eu vou usar isso aqui, né? Que é... Acho que é melhor, né? Beleza. Quebrar isso aqui. Maravilha. E vou fazer o contrário. Eu vou colocar isso daqui e isso daqui. Beleza? Beleza. Conectar isso com isso. Tá dando energia. Isso. Com isso e isso. Com isso que conecta geral. Certo? Light on. Ele não mostra a energia de forma geral. Com isso aqui, isso aqui é minha energia geral. Consigo desligar. Se eu pudesse desse pra derrubar isso aí, seria um pouco cômico. Assim como o desgraçado da minha parte. Bom, tá ali a luz ligada, tá ali a luz ligada. De qualquer forma, ele não mostra isso aqui. Tá? O que eu quero dizer? Isso aqui, eu posso ser como uma energia geral. Eu posso puxar. Quer ver? Deixa eu ver se dá certo, na verdade. Mas pela lógica, devia dar. Deixa eu pegar isso aqui. Nossa, vai dar 4 mil ferros. Beleza. Deixa ele fazendo aí. Com isso aqui, eu poderia puxar esse negócio. Deixar o relay aí. Beleza? Tá. Agora, eu quero desligar essa energia de longe. Né? De longe eu quero desligar essa energia. Logo, se a gente tentar vir aqui. Pegar isso. Conectar. E tentar esticar esse fio aqui, ó. Tá vendo que já tá vermelho ali, ó. Não deixa. Ó, perdi a conexão até. Né? Agora, se eu pegar isso aqui. Deixar o negócio flutuando ali. Conectar. Opa. Conectar isso aqui. Com. Isso. Isso. Com. Isso aqui. Certo? Eu consigo. Eu deveria, né? Conseguir. Desligar. Eu acho, né? Não sei. Tá tudo ligado. Isso aqui tá conectado com aquilo. Certo? Ele tá desligando. Ele tá desligando lá em cima. Não. Se ele tá desligando lá em cima. Ele não. Não funcionaria isso aqui. Logo. Isso aqui já não. Essa conexão não funciona. Certo? Eu teria que ligar pelo Power Relay mesmo. Aí sim que eu teria que colocar mais uma tomada aqui na frente. Né? E conectar dessa tomada pra frente. Essa aqui é como se fosse a geral. Tá vendo? Eu teria que conectar primeiro isso aqui com os Power Relays, né? Eu teria que separar esses Power Relays pra energias dedicadas pra algum lugar. Que na verdade é o que existe na sua casa, por exemplo. Isso aqui é o que tá na sua força, no seu quadro de força. E ali, né? Tá a sua cozinha. Ali tá a sua cozinha. E ali tá o seu quarto. Certo? Um Power Relay tá aqui normal. Ele joga pra outro Power Relay. Certo? Dois... Esse aqui é o central, digamos assim. Que joga pra... É... Coisas diferentes, né? Lugares diferentes. Essa aqui... Resumindo. Isso aqui vai pra sua cozinha. Que estica o fio lá. E esse daqui sai daqui. Que vai pra cá, né? Tem só essa conexão. É basicamente o que o Power Relay tá fazendo ali, ó. Ou o Power Bank, aliás. E joga pra cá. Que vai pro seu quarto. Se você desligar isso aqui, desliga a força geral. Certo? Aí se você pegar isso aqui e colocar uma switch aqui, você vai desligar só isso. E se você colocar uma switch aqui, ele vai desligar só esse lado. Demorou? Você pode fazer isso no jogo também. É meio que lógico. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos enfrentar a horda do dia 7, 14 e 21. Vamos enfrentar a horda do dia 21. Vamos ver como é que vai sair a horda do dia 21. Aceleradinha aqui. Vamos ver aqui. Claro que isso aqui tá apagado, né? Então ele não vai funcionar. Apesar que deveria. Ó, tá vendo aqui? De noite ele não acende, né? Mas isso aqui seria interessante se acendesse, né? Por quê? Porque afinal ele guardou energia. Ele tá guardando energia nas células, né? É o que pela lógica devia ser. Spawnou uma AI aí, um director. AI. Olha isso aqui. Isso aqui é o que eu queria fazer o teste, né? Será que de noite isso aqui funcionasse, né? Isso aqui pelo menos não puxa energia, né? Mas devia funcionar isso aqui. Por causa das células. Ah, na verdade as células. Eu entendi. As células. Elas querem o que fazem energia, né? Meio óbvio. Logo. Se eu colocar isso aqui, aqui assim. E ligar. Agora liga, né? Beleza. Entendi. Mesmo de forma, se eu desligar isso aqui. O que vai acontecer? Nada. Tá bom. Deixa eu desligar isso aqui, então. Tirar isso aqui. Aí a gente vem aqui. Mexe de novo, né? Dá uma forçada na conexão. Tá meio bugado o negócio das luzes ainda. Beleza. Deixa eu clicar aqui o ESC. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Dia 17. Será que girou ali? Ah, ele não rodou. Ok. Bom, pelo menos os corpos estão ali, né? Todo mundo morto. Os caras morreram tudo do coração ali, parece. Não entendi. Não. As luzes são bem fracas, né? Eu acho que elas brilham mais, obviamente, né? Jogadas de cima pra baixo. Que isso aqui? Mais uma AI Horde. Vamos ver aqui. Não. 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 Level 20. Bom. Pode meter mais uma Science aqui. Tem mais uns dois vivos ali ainda. Mais um E aí, acabou, beleza Deixa eu ver aqui como é que tá O negócio é que ele fica puxando toda hora O negócio do dia Ele não deixa o... Ah, ele vai spawnar mais uma horda ali Pera aí Voltou pro dia 16 Deixa eu colocar o speed aqui 360, ó, dia vai passar rapidaço Beleza, mas é assim Será que vai carregar as baterias? Ah, e na verdade essa solar cell Ela não gasta nada, né? Ela só Inflige na força Mas será que tá carregando aqui a questão? Não, ela simplesmente não faz nada E aqui também não pega nada Turn off Pegar essas baterias aqui Vou colocar as usadas na frente Primeiro E depois as não usadas, né? Beleza, dia 18 7, 14, 21 Vamos chegar no dia 21 aí Não dá pra ir mais rápido ainda Pera aí Aí, agora sim Agora vai metralhar o negócio Mas de qualquer forma Não tá recarregando isso aqui Pela lógica Da energia ali Devia carregar, né? Energia solar Devia ir pro negócio lá, né? Beleza, né? Tá bom Deixa eu colocar isso aqui Não tá recarregando a bateria Beleza Acredito que só não dá pra carregar, né? Com esse Solar bank As baterias, né? Teriam que ser, né? Mesmo só Gasolina Até que faz lógica Porque isso aqui é bateria de carro, né? LED car battery, né? É, mas Bom, enfim, né? Vai saber Mas faz sentido, sim Ser uma bateria de carro E não recarregar Mas tudo bem Ó o sol Opa Ahn Suíte, tem um monte de suíte ali Beleza Passou mais um aviãozinho Tá cheio de supply drops Tá tudo até lado Olha, dropou numa área inteira Tá vendo? Eu fiz um círculo aqui, ó Em mim Um círculo de drop Agora ficou foggy Ficou de dia Spawnou mais um Opa Ó lá Game stage 62, hein? Player 1 has a computer The game stage of 12 Ah, eu entendi como é que funciona O game stage agora Opa Onda de cachorro aqui, hein? De lobo, né? Será que eles passam aqui em cima? Vou fazer o seguinte Deixa eu diminuir a velocidade aqui, ó Speed 1, né? Speed normal Achei que eles tivessem morrido ali Mas não morreu não Beleza Spawnou uma horda ali Ah, então Vocês perceberam o que aconteceu? Todo dia que gira Toda hora que gira um dia O jogo salva o seu Uma porcentagem, digamos assim Do seu game stage, né? Ou seja, ele vai incrementando no game stage Agora que eu entendi a lógica do game stage Do game stage, né? Deixa eu Acelerar o full aqui Ó, vocês vão ver Que ele vai rodar ali Ele vai dar o computer de save Game stage ali, ó Vamos ver Vai rodar o dia no 4 lá Que ele vai computar o game stage Terminou ali Ele vai computar o game stage Alguma hora aí Beleza Vamos voltar pro 1 aqui Do speed Beleza Dá um tumulto de zoom De bicho que tem aqui Olha a pata do lobo Tô bugada, né? Beleza Zombie stripper Ok Tá, agora a gente vai enfrentar a horda aqui Vamos ver como é que vai sair Essa horda agora Beleza Ele já tá na noite já Beleza Apagar nossa luz Nosso chapéu Acho que vai ficar meio foggy A noite Ou seja Isso aqui não impacta em nada, né, gente Ele gera eletricidade Mas não afeta muito, né? Quando eu ficar de noite mesmo Também que tá com o sol ali Enquanto eu tiver com contato com o sol Acredito eu que esse troço vai funcionar Que isso Mais uma, ó O wandering horde Matar essa horda Agora Antes que de noite vire um problema, né? Beleza Falta mais um Alguém aí, né? Aqui Beleza Agora zerou Temos mais uma horda ali Passando ali em cima Deixa eles passarem reto Let them pass Opa Quem me viu? Ferrou Esse aqui Um abraço Hashtag valeu Nossa, tem muitas Tem umas hordas aqui Cruel Puta Horda de gorda Horda de tudo quanto é gente Isso aqui vai ser um inferno de noite E também tem spot light Viu galera Beleza Agora parou A gente vai vir aqui Vai subir Eu tô fazendo essa simulação com uma arma porcaria, hein? Uma arma podre Beleza Vamos fazer o seguinte Uma aceleradinha aqui Ó Vai parar ali, ó Quando chegar no 22 Possivelmente vai parar De gerar energia Essas luzes vão se apagar automáticamente Beleza, aí Vamos ver Hum Eu não entendi ali não, hein? Vamos aí Ah, agora foi Ó lá, apagou Ficou de noite, apagou Logo a gente vai ter que Ligar isso aqui Que vai comer nossa bateria aqui do Daqui, né? Da bateria mesmo Beleza Vamos enfrentar essa horda aqui Vamos ver o que vai acontecer Ele me deu uma Zombe 6, zombe 9 Player ID 1, 2, 1 Deixa eu ver aqui Como é que foi o game stage Game stage 70 Ó aqui, ó É Party with one player has computed a game stage of 70 Ou seja É Todo dia, né? Ele vai computando uma game stage Que você tá evoluindo no jogo, né? O item que você tá tendo, etc E os zumbis vão ficando mais difíceis O corpinho dos animais parece que demora bastante Até agora o cachorro aí Girando É O lobo, né? O cachorro não, né? Lembrando que eu coloquei aqueles pontos no No skill, né? Da SMG Você sabe, é claro que eu tô esbanjando munição aqui, né? Não dá pra fazer isso, não Ah, só se você quiser, né? Ou se você tiver munição pra tal Lembrando que essas luzes Você tem que craftar elas Na workbench, tá? E elas custam isso aí, ó Forja de arma, eletronical parts, silver dome Warehouse, outdoor light Custa 12 forja de arma? Meu Deus Pra quê? Level 23 Bom Até agora no dia 23 aqui Não precisa usar mais Por quê? A gente tá com arma ruim Que supostamente no dia 23 A gente não vai ter essas armas ruins Nossa, tirou três pernas ali Triple lag ali Lembrando que quando tem essa viscereita de negócio Aí tranquilo, ele não spawna nem a pau É porque tem loot dentro Na próxima horda Eu vou colocar... Opa Veio o Vulture agora, hein Não tô conseguindo ver Valeu, falou O que que isso aqui dá? Trinta penas Ô, louco, bicho A arma quebrou aqui Apertar o A pra reparar E o bom é que eles não... O que tá segurando eles aí, né? A... As fences, né? Beleza? Aí na próxima horda Eu vou colocar uma arma boa, né? Não uma boa, né? Mas uma arma mais forte, né? E depende da qualidade da arma que você tá A qualidade da arma E a arma que você tá Você pode tomar K47 nível 1 Ou você pode tomar SMG nível 600, entendeu? Então isso também é um fator que importa no game stage Vindo muito zumbi aqui Isso aqui já pode quebrar os corpinhos aqui Que eu acho que é até melhor Eu sei que mesmo sendo só Um jogão teste isso aqui, né? Eu tô Meio que Concentrado aqui, né? Pode ver que eles não tão dropando muito mais Muita coisa a mais, né? E as fences ali tão durando bastante até Esses... Como é que chama? Não, Barbade Wire Barbade Wire Eles tão lá mais pra segurar os zumbis, né? Não pra machucar eles Tanto que não machucam que nada, né? Quase E outro Eu acho que eu tenho certeza que se machucasse mesmo Assim, eles Ele ia ter uma vida maior, né? Ou seja, ele tem 200 de vidas isso aí só Eu acho que ele só perde vida Na verdade É por causa que os zumbis tão batendo nele, né? Beleza Bom, técnicamente a gente já esgotou a horda aqui no dia 21 Tô vendo mais nenhum zumbi aqui É... Beleza E aqui que tem aquele Blood Moon Count, né? Blood Moon Zombie Count, né? A gente podia... É... Ter mais zumbis, né? Beleza Beleza Tem alguém me vendo aí, né? Mas... Beleza Olha a quantidade de corpo que tem no chão Lembrando que se você não dá o Search Remains É... Você vai perder, né? O Scavenging E pode ser que você perca algum item também Ó, eles quase estouraram os espetos ali, ó Esse aqui conseguiu quebrar um pouco o espeto Sempre que eu não tiver viscerita de corpo no chão, né? O corpinho viscerado lá É porque tem loot dentro, hein? Opa, Spider Zombie Tchau, 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 tchau Tchau já na cara Vamos testar, vamos ver se ele consegue subir Olha, ele fica dando travada ali, tá vendo? Ele é capaz que ele passe aqui pelo meio É, porque não tem meio ali, né? Tiro na bunda Beleza Mais alguém tá vindo aí, com certeza E é isso aí Bom, olha, nada demais aqui, tá? É... De zumbis, né? Zumbis padrãozão, né? Meio que... Normal Dos zumbis aqui até o dia 21 É, por quê? Porque a gente tá com os itens ruins aqui ainda, né? A gente não tá com itens fortes, né? Acredito que o que intermede mesmo Faz o intermede dessa informação Seja as armas, né? Que você tá usando de fato Deve acrescentar bastante game staging no jogo Então, pelo seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Deve perceber que o Solar O Solar Trosso ali não funciona de noite Óbvio, né? Só que ao mesmo tempo que ele segura as energias nas Power Cell Né? Elas não transferem de noite A gente tem que usar o Power Bank mesmo Então, o Power Bank na verdade é a nossa coisa principal aí Beleza Bom, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo É... Não se esqueçam de deixar seu like Comentar, compartilhar e se inscrever E se preparem que tá vindo o próximo vídeo também aí Do... Tá vendo isso, o Dai, né? Que é... A... Generator Bank O próximo é o Generator Bank, né? Que tá próximo da lista aí Generator Bank Que é o último com relação à eletricidade E depois a gente vai tentar fazer uma base É... Que vai ter Né? Que terá Aqueles... Tripwires, né? As armadilhas e afins Pra gente ver como é que é também, né? Beleza? Bom, demorou, esse vídeo tá ficando muito longo E... É isso aí Falou, valeu Até o próximo vídeo Com o... Nosso Generator Bank Falou E aí E aí